Boa noite, senhora TT. Até amanhã. Obrigada por tudo, querida. Até amanhã. Vou deixar aqui. Você não tem vergonha? Do que você está falando? Me acusou de sair com a Adela e está dormindo com o Mendiola. Não acha que vai me rebaixar o seu nível? Não é você aqui? Eu não posso acreditar. Quer dizer que agora você está me espiando. É só isso que tem para dizer? Como você é cínico? Como pode ter coragem para vir aqui e exigir explicações? Eu sou o seu marido, TT. E não quero que você ache que eu sou um imbecil. Eu não sou como você, acredite. É pior. Você vive enfiada lá na igreja, dando uma de santa, e não é assim. Eu não estou com o Gustavo. Infelizmente. Porque talvez assim você provaria um pouco do seu próprio veneno. Com licença. TT, TT. Eu quero ver a cara que a Renata vai fazer quando eu mostrar isto para ela. E como você vai convencê-la? Me diga. Me solte. Fique sabendo que a Renata já sabe que você está saindo com a Mara. Sim, e foi por uma foto como essa. Mas a diferença é que eu convenci a minha filha Renata que é a Mara que fica atrás de mim e que eu não quis nada com ela. Quero ver como vai convencer a sua filha de que não está saindo com o Mendiola. Tudo bem. Tudo bem. Mostre para a Renata. Mostre para ela porque você tem toda razão. Eu não sou como você. Eu não sou tão hábil para as mentiras, sabia? Eu vou ter que contar a verdade. Você vai dizer a verdade à sua filha? É claro que eu vou contar a verdade. Ela vai me entender, você vai ver. Ela vai me apoiar. Porque isso é só uma foto com o Gustavo. Mas você passou a vida inteira com a Pathy. Você não vai contar nada. E tem mais. Você vai voltar a me obedecer em tudo. Claro que não. Pode rir. Pode rir. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Esta foto vai parar em todos os jornais. Você vai acabar com a carreira da sua filha porque vai ser um escândalo tão grande que eu quero ver quem vai acreditar que a Renata trabalha com o Gustavo só pelo talento dela. Quero ver quem vai acreditar. Você não vai fazer isso com a minha filha. Você não tem coragem. Você não vai complicar nada. Você escutou. Então também não vai contar nada.